Somos capazes de ser campeões Mas um lutando um com o outro Um junto com o outro O que a gente começou a lutar A gente tem que levar ali pra dentro A gente tem que levar ali pra dentro agora É jogando com raça Com vibração Os caras tem que sentir, caralho Os caras tem que sentir, porra Não é porque tá na casa dos caras, não Não deixa ser atacado pra depois se atacar Não deixa Ataca os caras Os caras também tem que sentir mesmo Os caras também tem que sentir mesmo É final, é final Final foi fita pra ganhar Foi fita pra vencer E eu quero vencer junto com vocês E eu quero vencer junto com vocês Eu estou tendo uma oportunidade Cada um está tendo uma oportunidade Então vamos vencer juntos Toma